Fala galera, beleza? A Valve está para lançar um novo jogo de cartas baseado no Dota 2, no universo do Dota 2, com os heróis do Dota 2, chamado Artifact. A mecânica do jogo é meio diferente, parece que serão 5 contra 5, e os gráficos do jogo estão bem interessantes também, confere aí nesse vídeo que eu estou botando aí de uma gameplay, temos poucas informações ainda, poucas imagens, fica aí com esse vídeo aí, valeu, falou, fui! O que é isso? Não há nada que eu posso jogar? Não há nada que eu posso jogar? E aí, você vê a sorte. Você sabe que você está indo para o público. Você não está fazendo filmagem? Um pouco é bom para o pick-up. Sim, eu disse que não era. Ah, ok. Agora você tem um pouco estranho de ouvir. Um... Um... Ok, então eu posso... Ela está morta. E aí... Então eu vou poder disarmar ela. Quando você derve... Quando você derve... Porque há sempre algo atrás. E como eu use... O que é só uma carta? Ah, sim. Você vai desenhar ela. Não há nada que eu posso fazer aqui. Não há nada que eu posso fazer aqui. E aí... Um... 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 O que é isso? 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 O que é isso?